Fala, galera! Tudo bem com vocês? Meu nome é Suelen, eu sou estagiária da Voito e eu vim aqui apresentar mais um Descomplica Voito pra vocês. O tema de hoje é as habilidades do profissional do futuro. Quer saber quais são? Então fica aqui comigo! Todos os anos, o Fórum Econômico Mundial elabora um relatório chamado O Futuro do Trabalho. Nesse relatório, são mapeados os empregos e as habilidades do futuro, acompanhando o ritmo das mudanças que acontecem ao redor do mundo. O último relatório foi lançado em outubro de 2020 e ele busca entender qual o impacto na pandemia nos mais diversos tipos de trabalho que existem atualmente. Esse estudo gerou um relatório, no qual é explicitado as habilidades do futuro mais requisitadas pelo mercado até 2025. Dentre essas habilidades, podemos citar Pensamento analítico e inovador para analisar contextos complexos e tirar soluções inovadoras a partir deles. Estratégias de aprendizagem para ser mais eficiente na hora de aprender novos conhecimentos. Resolução de problemas complexos Para buscar uma empresa cada vez mais lucrativa e que é tendo os requisitos do cliente. Pensamento crítico e análise Para refletir sobre as situações, baseando-se em argumentos sólidos, dados e referências, buscando encontrar soluções. Criatividade, originalidade e iniciativa Para estar à frente da inovação na sua empresa e no mercado. Liderança e influência social Para ter o poder de fazer a mudança e a melhoria contínua acontecerem. Use monitoramento da tecnologia Para melhorar a qualidade, a eficiência e facilitar o trabalho de todos. Programação Para se tornar fluente em novas tecnologias. Resiliência e tolerância ao estresse Para conseguir superar situações adversas no dia a dia do trabalho. Raciocínio e ideação Para investigar a fundo as questões e buscar ideias para melhorá-las. Inteligência emocional Para lidar com as emoções da vida pessoal e profissional de forma saudável, sem que elas interfiram no trabalho. Experiência do usuário Para oferecer um serviço que resolva o problema do cliente com simplicidade e praticidade, fidelizando-o. Foco no cliente Para atender as necessidades do cliente e deixá-lo satisfeito com o serviço prestado. Análise e avaliação de sistemas Para evitar falhas e trazer a melhoria contínua para dentro dos nossos sistemas. Persuasão e negociação Para conquistar cada vez mais clientes e aumentar o faturamento da empresa. E aí, conseguiu identificar alguma habilidade que tu ainda não tem em domínio? Então não se preocupa que a Voito está aqui para te ajudar. O All In é a escolha certa para você. O All In é um pacote que contém todos os cursos já produzidos pela Voito por um preço que cabe no seu bolso. São centenas de cursos, foros que ainda estão em desenvolvimento e devem ser adicionados em breve, todos disponíveis para você fazê-los no seu tempo. Não perca essa oportunidade de revolucionar a sua carreira e dar um check em todas as habilidades do profissional do futuro. O Descomplica Voito vai ficando por aqui, mas não se preocupa que logo, logo a gente está de volta. Se tu gostou desse conteúdo, curte, comenta e compartilha com os amigos. Até a próxima, pessoal!